Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, estamos aqui para dar início ao programa Culto Cristão no Ar que hoje, por exceção, está sendo realmente no lar porque estamos fazendo a gravação em nossa casa tendo em vista a recomendação dos órgãos de saúde para que nós fiquemos em nossos lares e como nós moramos em Nilópolis fica distante da rádio nós estamos então fazendo o programa hoje desta maneira e pedimos já antecipadamente desculpas aos nossos ouvintes se houver alguma falha, algum problema de ordem técnica mas desejamos que todos vocês que estão nos ouvindo possam abrir as portas dos lares, dos corações para que Jesus possa entrar e suavemente dizer eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância participando do culto de hoje a nossa irmã Eni Lima de Menezes que foi uma das iniciantes deste programa há mais de 30 anos e ela participou durante algum tempo e está um pouquinho afastada e tendo em vista a questão de saúde também aqui nosso filho João Carlos Lima de Menezes e esse que vos fala Lidênio Barreto Nós então vamos iniciar o nosso culto deste dia lendo uma mensagem do livro da esperança Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier que diz o seguinte Esperava pelos irmãos o caminho a fim de te integrares à construção da terra e queda-se de muita vez e amarguroso desalento porque te tardem a vir observa porém a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante inibidos pela névoa interiores que desconhecem repara os que se renderam às lágrimas excessivas choravam tanto que turvaram os olhos mas não mais divisando os companheiros infinitamente mais leitosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo enumera os que se embriagaram de poder transitório abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso relaciona os que asseveram amar transformando a afetividade no egoísmo envolvente apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que ouvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir nenhum deles atrasou por maldade foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta com o imenso nevoeiro na periferia da vida mas regressarão depois a verdade triunfante para atender as tarefas que realizam-se para todos eles que ainda não conseguiram chegar a grande renovação é compreensível o adiamento do trabalho a fazer entretanto nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberdade no sustento da fé Senhor Jesus aqui estamos Senhor com nosso coração em festa por levar a nossa voz até o teu coração querido amigo que nesse momento nos ouve quantas saudades daquele tempo em que nós podíamos ir a rádio Rio de Janeiro gravar esse programa quantas saudades nós temos de vocês amigos queridos que nos ajudaram a transpor os primeiros degraus do nosso culto cristão no lar e hoje estamos aqui enviando o nosso pensamento o nosso coração a nossa saudade desejando que cada um possa cada vez mais se firmar na fé na esperança e na caridade para que possamos transpor esses momentos difíceis que estamos vivendo que possamos ter a convicção Jesus é o grande mestre ele segue a frente ele vai a frente da nossa embarcação a guiar nossas almas para um caminho melhor para um caminho diferente a nos apontar a nova era e chega e nos dá tamanha esperança para os dias de amanhã que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesse instante recebem nosso abraço saudoso o nosso desejo de paz e a esperança de um mundo melhor e mais feliz que assim seja nós queremos dedicar o estudo deste dia a todos os aniversariantes porque é o mês de abril no centro espírita caminhamos com a humildade do qual fazemos parte nós temos um grande número de pessoas que estão aniversariando desde o final do mês passado como a nossa companheira Eri e também nesse início do mês de abril nós saímos lá de Batista recebemos o nosso abraço pelo senhor de 95 anos completado no dia 2 também os outros que são tantos que nós não vamos enumerar mas lembrando que eu também estarei comemorando mais um ano de existência que estou fazendo hoje nesse momento que nós estamos com o programa indo ao ar que Deus abençoe te abraçar Lidiene te desejar felicidade assim como a nossa Laís que tem uma folha de trabalho porque foi uma das primeiras evangelizadoras que eu tive juntamente com Dona Dorvalina e a elas o nosso abraço o nosso desejo de que elas possam ser abençoadas por tudo que fizeram na nossa caminhada principalmente aos alunos de aula de evangelho a quem ela orientou durante tantos anos Laís Deus te abençoe então vamos passar a palavra agora ao João para a leitura do evangelho segundo o espiritismo e nós sempre recomendamos que quem tem o evangelho e costuma sempre nos ouvir que coloque já o evangelho à vista para que possa acompanhar conosco a leitura água fluidificada para fluidificar né isso aí queridas irmãs queridos irmãos ouvintes desse programa de tantos anos seja pelas ondas da rádio Rio de Janeiro seja pela internet agora com essa facilidade que a tecnologia nos traz né é uma alegria muito grande participar desse programa pela primeira vez depois de 30 anos com esse casal maravilhoso aqui que eu tive a graça de ter como pai e mãe mas já participamos de outros programas da rádio e até então não havíamos participado desse agora em virtude da necessidade dos dias a gente está aqui revivendo o nosso culto cristão no lar do tempo que eu era solteiro e participava aqui nesse lar desses dois né então nós vamos hoje dar início ao estudo do capítulo 2 do evangelho quem tiver com o evangelho ele pode procurar né capítulo que tem como título meu reino não é deste mundo nós vamos ler o item 1 que é a passagem retirada do evangelho e os itens 2 e 3 que são o comentário de Kardec e tem como título a vida futura então vamos ler aqui primeiro a narração do evangelho que está no evangelho de João capítulo 18 33 36 e 37 que narra o encontro de Jesus com Pilatos um dos momentos finais da sua passagem pela terra o momento em que ele estava sendo julgado como sabemos injustamente por não ter cometido crime nenhum né e aí narra o evangelho de João Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença perguntou-lhe és o rei dos judeus? respondeu-lhe Jesus meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus mas o meu reino ainda não é aqui disse-lhe então Pilatos és pois rei Jesus lhe respondeu tu o dizes sou o rei não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade aquele que pertence à verdade escuta a minha voz esta é a passagem que depois vai ser comentada por Allan Kardec com o título A Vida Futura então diz assim o nosso mestre Lyonês por estas palavras Jesus claramente se refere à vida futura ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na terra todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio com efeito sem a vida futura nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais de onde vem que os que não creem na vida futura imaginando que ele apenas falava da vida presente não os compreendem ou os consideram poeiris esse dogma pode portanto ter sentido como o eixo do ensino do Cristo pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens só se justifica as anomalias da vida terrena só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus então só a crença na vida futura é que vai fazer com que a gente entenda realmente a justiça de Deus que não se dá somente na terra e grande esperança termos nessa vida futura porque como Jesus veio e disse que não deveria destruir as leis aqui estamos nós novamente para realmente entendermos a grandeza do mestre quando ele nos fala na vida futura e no momento em que passamos esse lembrete é por demais importante quem sabe será o início de uma nova era como o evangelho nos fala e nos dará uma vida futura de paz de tranquilidade de mais vivência cristã coisa que está faltando novamente nesse mundo e que precisa ser lembrado então aqui estamos nós lembrando essa promessa de Jesus nessa vida futura que nós tanto esperamos para a construção de um mundo melhor e mais feliz só antes de continuar a leitura explicação de Kardec nós queremos lembrar que Jesus ele fala duas vezes sobre o reino a primeira vez ele diz o meu reino não é deste mundo na segunda vez no diálogo com Pilato ele já diz o meu reino ainda não é desse mundo ainda né então se ele sabia que ele iria ser crucificado esse ainda é muito importante porque ele estava falando naquele momento da vida futura que o reino de Deus iria um dia se implantar na terra se Deus quiser se Deus quiser e a gente acredita nisso então vamos continuando o item 3 aqui desse primeiro item do evangelho que está no capítulo 2 né apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura acreditavam nos anjos considerando os seres privilegiados da criação não sabiam porém que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes segundo eles a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos com a supremacia da nação a que pertenciam com vitórias sobre os seus inimigos as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo mais tarde Jesus lhes revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa aí o seu reino lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra é interessante que ele aqui frisa bem que essas calamidades que nós estamos passando é por desobediência das leis e nós vemos aí que a lei divina deve ser obedecida observada por todos e a humanidade no momento que passa está distraída dessas leis faz o que quer e o que bem entende e o chinelo divino chega sempre para nos botar no caminho de volta é interessante que Kardec está falando aqui com relação aos judeus lá de mais de dois mil anos atrás que eles a relação deles com Deus era para as coisas terrenas e não é muito diferente hoje em dia a gente vê tanta gente que só pede a Deus os bens materiais o sucesso e a saúde e se esquece de pedir a paz de pedir o entendimento de pedir oportunidade de trabalho muitas vezes pedir a dor como remédio salutar para a alma se elevar e a modificação dos seus atos a gente não pode ler isso como se fosse um atraso daquele povo porque muitas vezes nós ainda agimos como eles estavam agindo lá atrás eu queria só lembrar que ontem ouvindo o canal o Rei de Viva estava um padre falando ele falou exatamente sobre isso que o homem está distante de Deus mas em relação a essa pandemia ele falou e é uma verdade que nunca Deus foi tão falado e a tentativa de nos aproximar de Deus como agora porque ele já lembrou são pessoas que estão cantando hinos nas sacadas fazendo orações pedindo para que todo mundo em determinada hora faça oração então a gente observa que todo mal tem o seu lado positivo então se esse avirose está nos assustando nos deixando apreensivos e também fazendo com que haja muitos óbitos mas acreditamos e também foi dito isso na própria Rádio de Janeiro que por certo o planeta Terra depois dessa pandemia será outro completamente diferente e melhor e melhor lógico quando eu falo outro é para melhor então vamos continuar aqui né Jesus porém confrontando seu ensino não desculpe Jesus porém conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época não julgou conveniente dar-lhes luz completa percebendo que eles ficariam deslumbrados visto que não a compreenderiam limitou-se a de certo modo apresentar a vida futura apenas como um princípio como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir todo cristão pois necessariamente crê na vida futura mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta donde as dúvidas e mesmo a incredulidade então aí está o trecho final porque também nós já estamos chegando também ao finalzinho do nosso programa porque é um tempo curtinho 25 minutos mas esperamos que realmente essa mensagem tenha chegado aos lares e que cada um após o terno programa possa meditar e ver o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão em situações bem piores do que a gente é hora da solidariedade de cada um fazer a sua parte primeiro obedecendo as recomendações que estão sendo feitas para não irmos à rua desnecessariamente e também o problema de ajudar as pessoas que precisam então vamos como sempre fazemos terminar o programa com uma poesia que será lida pela nossa companheira Emy ela é do livro Cantigas de Vida do nosso companheiro Custódio Beiral ilumina teu espírito com a alma do evangelho dizia o nosso Beiral naquela época e ele é que veio nos trazer a seguinte mensagem numa poesia como ele era grande poeta e diz assim és rei indaga Pilatos e a resposta o perturbou deduzimos os relatos por isso as mãos lavou e o mestre ainda argumenta minha gente muita gente lutaria foi quando Pilatos tenta livrar-o da felonia mas o Cristo que não se cala diz que veio convicto e que a firmeza com que fala deixa os romanos aflitos em tempo as vozes do céu através do espiritismo removem a letra do véu libertando o espiritismo Jesus não se referia ao reino dos anjos judeus e que se destinaria aos profidentes de Deus a vida futura além era uma trégua somente quem nos remissor convém reencarnarmos novamente e assim Senhor Deus nosso Pai estamos aqui encerrando este momento de ligação com o Evangelho do nosso Cristo do nosso irmão maior gratos pela nossa vida pelo nosso lar e gratos pelo lar de cada um que está nos acompanhando que esta paz este sentimento de amor e de bondade se erradie de cada lar que está ouvindo conosco este culto para a redondeza a nossa cidade que possamos emitir vibrações de saúde de paz para toda a nossa comunidade ao redor temos certeza que muitas mentes muitos corações na mesma sintonia do bem produzem efeito positivo então vemos o nosso planeta se regenerando através das pessoas através dos atos de bondade do resgate do convívio familiar muitas vezes abandonado em função das supostas necessidades sociais de trabalho de convívio e que as vezes deixamos em segundo plano o nosso lar a nossa família e agora estamos forçados a resgatar a família a resgatar os nossos laços de união obrigado por tudo fica conosco e segue conosco em nossas vidas senhor que assim seja nós já temos ainda um minutinho e queremos lembrar aos nossos companheiros aqueles que já fazem parte do clube da fraternidade de que é necessário que a gente continue a colaborar porque a rádio está no ar e estando no ar ela tem a sua despesa então vamos continuar colaborando fazendo os depósitos e também aqueles que ainda não fazem parte do clube da fraternidade poderão ingressar nesse grande grupo de pessoas que mantém a emissora no ar qualquer dúvida é só telefonar para o 2224 não desculpe 3386 B400 ou também pela internet que é o www rádio rio de janeiro AM tudo junto e ponto com então essa é a forma da gente ter informação de como vai ajudar a nossa emissora muito obrigado Deus nos ajude este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário do o o o o o o o o Obrigado.